Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje pessoal, tá tirando uma dúvida de vocês aí, tá? Aconteceu comigo e talvez possa ter acontecido com vocês aí, tá? Que a buzina do seu carro, pessoal, tá bom? Estão fazendo barulho diferente aí do seu original, né? Vou estar apertando a buzina aqui pra vocês estarem ouvindo o som que está nesse carro aqui, tá bom? Olha. Se vocês puderem escutar, um som meio chucho, né? Meio pra baixo. Deixa eu apertar de novo aqui. Então, o que aconteceu que eu fui pesquisar aqui? Que eu fui procurar, né? Antes desse som aqui, eu tinha mandado o rapaz mexer na marcha pra mim, no câmbio. Com certeza, não é... Não sei se vocês forem notar, tem um fio solto aqui, ó. Tá? Um conectorzinho solto aqui, ó. Com certeza, quando ele foi mexer ele no... No trambolador lá embaixo, né? Ele desconectou, tá? Então, tem um só aqui que está conectado, ó. Que é esse daqui, ó. É esse que está conectado, tá? Essa parte aqui, pessoal, olha onde é que fica, tá? A parte da bateria, pra vocês não se perderem, tá? Então, vamos lá. Esse barulho aqui, pode ser o fio aqui solto, pode ser o fio solto. Vamos estar conectando aqui de novo. Tá? Um chatinho aqui, ó. A gente só vai conectar ele. Deixa eu... Não sei se eu consigo tirar ele aqui, ó. Fica mais fácil pra vocês... Verem ali. Aqui, pessoal, uma chavinha 10, você tira ele facinho, tá bom? Ó. Tá? Esse conectorzinho aqui, ó. Tá bom? Essa daqui. Ó. A buzinha dele tem dois ali, tá ok? Deixa eu colocar aqui. Bom, vamos lá, tá ligando o conectorzinho dele, então. Nós temos dois conectores. A gente vê se a gente acha sem esse barulho mesmo, ok? Bom, vou conectar aqui, ó. Ele tava solto assim, pessoal, tá? Aí eu fui, né, religuei ele. Falei, ó, vai tá voltando ao normal agora, né? Mas vamos escutar como que tá a buzinha dele agora. Ficou mais forte, não é? Na comparação que tá, mas ficou meio... Um som diferente ainda, não tá o som original do carro. Tá? Então, o que que eu já... Esse som sempre teve no carro. Tá? Esse som aqui de buzina, sempre teve no carro. Tá? Então, eu comecei a ver aqui, que um conector é pra cada buzina aqui, tá? Então, eu falei, ó, então, esse barulho aqui, esse aqui não tava conectado, esse aqui tava um barulho pra baixo, né? Um barulho chocho. Falei, ó, então eu vou desconectar esse daqui, então. Então, eu vim aqui, ó, é só puxar o fio, tá? Ali entra. Só quando... Pra pôr, tirar é fácil. Vim aqui, ó. Quando você for fazer o teste, pessoal, não deixa encostando em lugar nenhum, não, tá? Deixa ele... Vou até deixar ele aqui dentro, aqui, ó. Ele dentro aqui do... O bocalzinho, pra não ter problema. Tá bom, eu tirei um, era pra ficar mais baixo, né? Mas vamos ver o que que vai... O que que vai acontecer com o som. Notaram, pessoal? Tá, então, o que que eu descobri aqui? Essa buzina aqui, né? Essa segunda aqui, primeira, segunda, ela está ruim, pessoal. Tá? Então, se você levar aí no seu mecânico aí, falar pra ele trocar pra você, né? Não sei se ele vai... Talvez ele fala que tem que trocar tudo. Dê uma olhada, dê uma... Uma pesquisada aí se não tem um cabo solto, não é? Tira um cabo... Testa os dois aqui pra ver se tá... Se tem algum ruim, tá? Depois é só você vir e tirar com uma chavinha mesmo. Levar num... Ficar bem mais barato que você mandar o rapaz lá mexer, ele vai cobrar mão de obra, né? Você vai pagar bem mais caro aí. E pronto, pessoal, tá? Agora é só destacar esse daqui. Levar lá. Se você não tá com pressa, usa uma só que fica alto também. Tá? Você vem, pega uma chavinha 10 aqui, ó. Tira lá. Beleza, pessoal? Então, essa é a dica, tá? Depois que vocês forem demorar pra trocar, pega uma fita isolante, tá bom? Enrola isso daqui, ó. Tá? E deixa ele próximo a algum lugar aqui. Tá? E deixa bem isolado pra não encostar em nenhum lugar aqui. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da dica aí. Curta o vídeo, inscreva no nosso canal. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Ah, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem aqui, não vai fuçando aqui, não, tá? Não liguem nada com a chave de contato ligado, tá? Deixa tudo ligado ali o seu carro, tá? Vamos mexendo aqui, cuidado. Cuidado com a energia. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.